Eu fui presidente do sindicato do ano de 1987 até 2002. Isso aqui sempre foi a menina dos olhos dos estivadores. E agora, mantendo o nome, para nós ainda é muito importante, porque a gente tem isso aqui com o maior carinho. É o reconhecimento do esforço dos estivadores que colaboraram Construir um hospital na época foi um motivo de muito orgulho mesmo. Até hoje ainda é. Como eu sou de 72, eu tenho três títulos referentes a ajudar na construção do hospital. Agora os mais antigos, que participaram desde o começo, tem 12 títulos, 13 títulos. Eu entrei aqui dia 21 de fevereiro de 1987. Aí trabalhei como copeira até 92, por aí. E hoje eu estou entrando aqui pela primeira vez, depois dele fechado, entendeu? E espero de entrar no dia que ele abrir. Eu gostei dele todo, dele todo. Os engenheiros estão de parabéns, porque cresceram mais ele. Ele não tinha essa estrutura toda enorme assim. É uma emoção muito grande. Me arrepia todinha de entrar aqui. E aí E aí E aí